Eu me sinto preso enquanto os bandidos se sentem livres em São Paulo. São domínios cada vez mais assustados com essa crise e essa crise também é de valores. Parece que todos os dias algum diretor de empresa ou algum político é convidado a conhecer a capital desse Estado. Diariamente o fluxo de turistas a Curitiba está disparando e nós somos mais ou menos chocados diariamente. Isso é uma questão curiosa para nós. Vivemos uma crise econômica, temos mais de 12 milhões de desempregados no país. Isso é dramático. Um desemprego nessa proporção elimina a esperança das pessoas. E não se esqueçam que se o desemprego é alto entre as pessoas mais velhas, ele é altíssimo entre jovens. A maior proporção de desempregados no Brasil é de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. E aí você já diz a essas pessoas, jovens brasileiros, em formação, que não tem espaço para eles na cadeia produtiva. Isso é um golpe na esperança também. Sempre foi difícil começar a vida profissional. Hoje é muito mais difícil do que no passado. Então tudo isso faz com que a média das pessoas esteja pessimista. Talvez um pouco menos agora. Esta semana em dois lugares eu dei palestra junto a dois renomados economistas. E os dois renomados economistas.